Música Dez anos registrando momentos por meio de imagens. Essa é a caminhada do curso de fotografia da UCS. Do analógico ao digital, ele mantém a sua essência. O curso se transformou ao longo dos anos, com certeza. Foi dando para perceber um amadurecimento, uma reflexão sobre a estrutura das disciplinas, de que forma a gente pensava áreas do conhecimento relacionadas com a fotografia. E o curso foi tendo essa capacidade, junto com seus profissionais, de se repensar e de se renovar. A mudança, eu sempre digo que fica no ferramental. A gente mudou as ferramentas, mas a fotografia em si não muda muito. O que muda? As câmeras se tornaram mais complexas de operar. Tem que ter um conhecimento maior em relação à técnica, na parte técnica. Mas eu sempre entendo que a fotografia seja muito mais o olhar do fotógrafo. Ele usa a ferramenta, a câmera, mas a câmera é apenas uma ferramenta. Em 2010, o curso deixou de ser sequencial e se tornou tecnologia, o que aumentou a carga horária e trouxe outros benefícios. A gente tem a sala de aula, a gente tem a teoria, a gente tem a prática, porque a Ux tem equipamentos legais. A gente precisa de pessoas que tragam novidades, que mostrem o mercado de trabalho para nós. Com essa mudança do sequencial para o tecnólogo, o curso abriu várias portas. Para mim, em relação a continuar estudando. Eu estou me inscrevendo para o mestrado agora, esse ano, depois da graduação, direcionado na fotografia mesmo. Meu mestrado vai ser em conservação e preservação de fotografia. Eu estou indo para a Europa estudar. 115 alunos estão matriculados no curso. A maioria se apaixonou pela fotografia como um hobby. E só depois a vê como uma profissão. Foi isso. Eu comecei como a grande maioria. Fui fazer o trabalho sem ter uma formação. Fui buscar a formação posterior. Acho que a formação te dá um caminho bem mais amplo. Na parte do estudo, você tem a possibilidade de estudar todas as técnicas. O curso hoje de graduação da Ux em Fotografia, ele te abre as portas para um mercado de trabalho mais competitivo. Qualquer pessoa pode fazer um registro fotográfico. Mas para se intitular um fotógrafo, não basta uma câmera. É preciso unir a técnica e a prática durante a formação. Isso pode dar essa falsa ideia de que qualquer um pode ser um fotógrafo. Não, eu acho que qualquer um pode ser produtor de imagens, com certeza. A gente só vai ter que pensar para onde essas imagens vão estar sendo produzidas e quem é esse produtor de imagens. A exemplo do interesse pela área da fotografia, o mercado de trabalho também é bem amplo. O mercado está cada vez mais competitivo, então a gente pensa sempre em se aperfeiçoar a cada dia. Acho que os profissionais têm que se diferenciando, acho que fazendo um trabalho diferente tem lugar para todo mundo, sim. Então a gente percebe que existe uma relação direta e bem interessante do curso com o mercado. A gente está percebendo que os alunos, de formas bem diversas, eles estão conseguindo realmente se encaminhar em termos profissionais. Criatividade, experiências, qualidade, visões diferenciadas. Características que apontam a fotografia como uma área de excelência. No curso ele tem que aprender muito mais informações que ele possa ser um fotógrafo diferente no mercado, se ele quiser apostar no mercado. Não é simplesmente apertar o botão e deixar que a máquina faça o resto. Como é possível ser feito isso hoje? Então a atração pelo curso está muito nisso, de você poder descobrir a fotografia muito além do seu Instagram. A atração pelo curso está muito nisso, Legenda por Sônia Ruberti